Então, a pergunta é muito simples. 1 terço da metade de 36 é item A, 6, item B, 12, item C, 18, item D, 24. 1 terço corresponde a 1 sobre 3, metade corresponde a 1 meio. Então, eu tenho 1 terço da metade, é 1 terço vezes 1 meio, de 36 vezes 36. Assim sempre, temos 1 terço vezes 1 meio, é igual a 1 sexto, vezes 36. 1 sexto vezes 36, resulta 36 sobre 6. E aí, nós temos uma divisão. Dividindo 36 por 6, eu vou encontrar 6. Portanto, a alternativa correta está no item A. Obrigado e até a próxima questão de matemática. Tchau. 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 Obrigado.